Santo, 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 estou-te poderoso Santo, 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 e ele vem, ele vem, ele vem Santo, 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 estou-te poderoso Santo, 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 e ele vem Santo, Santo, Santo am לג morte Santo, Santo, Santo Ele vem Santo, Santo, Santo vai no EtorReader Santo, Santo, Santo Ele vem Ele vem Ele vem saltando pelos montes Ele vem saltando pelos montes Santo, Santo, Santo Ele vem Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ele vem, Ele vem. Ele vem, tão certo como o sol, todo dia nasce e Ele vem. Ele vem, tão certo como o sol.